E aí galera, agora a gente está nesse jogo aqui Que é uma escola do São Brabo Eu acho, eu não consigo ver nada aqui Eu sou padrão Quero entrar aqui Me deixa entrar Eu sou novo no canal Dá pra ficar aqui embaixo? Eu quero ver Tudo Eu estou quicando Acontece nada Então, o que eu faço aqui? Ah, então tá Eu quero ir Está vazio O que? É aquela ali? Olha essa daqui Escola 2 Não dá pra entrar Escolinha de bebê Eu nunca consegui ver essa Vai nessa Me deixa ir Me deixa ir Me deixa ir Me deixa ir Eu nunca fui Eu estou assistindo o JV aqui Tem um Nubo ali dentro Com varna Tem o Geizo O Geizo Corte de rosa Está tudo Tavado E eu não sei o que fazer Eu vou fazer Não, mas é do nada Cair no chão Eu não tenho botão que pular Eu não tenho botão que andar Soca 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 Ai, ai, ai Ei 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 Eu vou sair fora Ei 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 Esqueceram eu Eu tô dentro Eu tô dentro Não, eu não tô Eu tô de fora Mas minha macia tem Acho que falei mais Eu não vou mostrar minha cara Aqui estamos na escola assombrada Que mata Que tem um bichinho Que vai matar todo mundo Dinheiro Ei Dinheiro é meu Eu cheguei primeiro Esse dinheiro aqui Meu É mal Aí Apareceu Eu tô Eu peguei É, tá Vamos sentar na minha cadeirinha Eu não sento Eu não sento Ok Eu não sento Ficar de pé Tem um monte de gente lá na porta Eu quero sair também Eu também quero sair Eu sei que o bicho vai aparecer Eu определio O bicho vai aparecer no refeitório O bicho vai aparecer no refeitório Corre, corre, corre do bicho Corre 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 Ele Conserto gerador Conserto gerador Está escuro Eu tô aqui Consolta o gelador Consolta o gelador, louco Ah, tá Ei, Luan, você vai jogar comigo? Bem na hora que eu tô gajando Ai, meu Deus Eu tô gajando A galinha do... Eita Nenhequeiro Sobrevivi Lua, mas eu já tô no porno Eu quero sair Não vou mais porque é assim Lua, eu tenho outra pesquisa Você vai esperar e eu tenho a morrer Por causa que eu tô em outro Eu só vi um sangue ali Ah, Lua, sabe aquele bicho? Lua, sabe de qual é? Não, não vai nesse, isso daí é o dois, Lua Vai no normal Um? Aham Daí eu vou dar aula Lua, sabe aqui Olha isso, Lua Pra você sobreviver Sabe daquele bicho Do um que ele vai aqui Que mata Pra você sobreviver Você precisa encontrar o banheiro E ficar em cima do gelador Só pra sobreviver O mãe que ficou no gelador Eu quero sair Você também pode ficar no gelador Pensa no gelador Eu falo muito Tá, tá Agora a gente vai aprender Ai, ai Eita Agora a gente vai aprender Alunos A correr do bicho Aqui tá perto É pra gente sair Já sei que eu vou jogar Gente, me esperem Eita 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 A gente tá no basquete Ok, tem uma bolinha aqui E a gente vai jogar Bolinha Nem dinheiro Porém ir aqui Eita Eu vou te morrer Eu conheço você Você tá vendo a aula Não Mano Você tá muito alto Tá, tá que dia A gente dormiu aqui mesmo Tá doendo minhas costas Tá, aí Vamos voltar pra escola Lá, 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 lá Lá, 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 lá Paratibum, Paratibum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Abre a porta Escola Escola? Comida Eu quero comida Eita Olha o que aconteceu com a escola Não dá pra ir aqui A gente só Voltou um segundo Aqui já tá destruído Olha isso Não dá pra ir lá Porque ela já tá tampada Apesar que tava Ali vai ficar no refeitório Eita, a porta fechou Pelo menos a gente tem comida Pelo menos a gente tem comida Pelo menos a gente tem comida Que eu acho Tá Tá Tá, a gente foi A gente ficou aqui A gente ficou aqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ah não, bem na hora que eu vou gravar Tchau gente